Música Muito bem, nós começamos agora com Ito, que é vazedense também, homem que conhece todas as dificuldades do povo de Vazedo e também empresário em Santo Antônio de Jesus. Para iniciar, Ito, falarmos um pouco a importância dos 25 anos de emancipação, de independência do município de Vazedo. Falar de Vazedo é falar de coração, falar de peito aberto. Vazedo é uma cidade que eu nasci, uma cidade que eu aprendi a amar e hoje, 25 anos, eu não poderia, cheguei atrasado, mas não poderia faltar nesse aniversário de Vazedo, porque é onde eu nasci e a cidade que eu amo, é a cidade que eu ando hoje, quase 24 horas, então não poderia deixar de faltar. E eu sei que a população está de parabéns com os 25 anos da nossa querida Vazedo. Mesmo com todo o seu trabalho lá em Santo Antônio, que sabemos disso, mas o coração sempre vazedense. Eu nasci aqui, né, minha raiz política, eu estou aqui, meus parentes estão aqui, nasci ali num município, num local chamado Melado, onde a população daquela região me ama, e eu amo eles também, e não falta tempo para mim, para sempre estar presente da minha querida população. O que é que você deixa agora nesse aniversário, nesse novo aniversário de Vazedo, 25 anos de emancipação política? Eu peço ao governante da cidade que possa olhar mais com carinho para o pessoal da zona rural, as estradas estão acabadas, a saúde está latimável, então gostaria mais que o governante, os vereadores da situação, o perfeito, olhasse mais para esse povo querido, sofredor, e eu tenho certeza que a gente está dando nossa contribuição, eu tenho certeza que dias melhores tem de vir para a nossa querida Vazedo. Um forte abraço, Ito. Eu agradeço a oportunidade e muito obrigado pelo carinho que vocês têm sempre comigo. Um forte abraço, Ito.